Foquinha é meio coisa de doido, hein? Não é não, chat? Foquinha é meio coisa de doidinho, hein? De louquinho. Meio coisa de doidinho. Mil reais por mês, filho. Quer mais? Nossa, que camelão! Ah, só tinha um bebê forte só, né? Que isso? Que bebê forte? Deu bom, deu bom. Mano, olha essa cobra, mano. Essa cobra, ela ficou assim só acertando o camelo, pô. Vamos lá, rapaziada. Ah, aquecimento dos criais. Tamo aqui no pack semanal. Joga do jeito que quiser. Joga pra ganhar. Vamos ver quem é o melhor. Cara, vou dar um roll. Fuck. Ai, dói. Esse começo que dói, mano. Esse começo dói, mano. Esse mesmo. Ai, ai, ai. Vamos de... Felitar não, pô. Vamos de gaitas sutis aqui. É, RPG não é muito assistível, mas acho que o povo poderia gostar. Não, todo jogo tem o seu nicho, né, mano? Questão é saber se o nicho é grande ou pequeno. Eu não entendo nada desse jogo, mas gosto de assistir vocês jogar. Pô, obrigado pela moral, Quarto Dudu. Ah, se quiser baixar tem de graça, mano. Tem de graça no Steam, tem de graça no celular. Dá pra jogar navegador também, exclamação SAP. João Aranha. Mas, ah... Eu gosto muito de Resident Evil, cara. Eu quero jogar o remake do 4 quando lançar. Tomara que o meu PC tanque, velho. Eu devo jogar em live e postar no canal de voz, tá ligado? Tchau, acho que vou ter que pegar um tatuzinho aqui, mano, eu acho. Eu vou ter que pegar um tatuzinho, mano. É, filho, velho. Fazer a maratona. A maratona R4, filho. Boa viagem. Esse começo é muito fraco de stats, mano. De full R4 eu acompanho o Master Reset. É o que faz live no YouTube? Deixa eu chutar aqui. Ai, meu Deus. Quero trocar isso aqui, ó. Tatuzinho. Oh, my, God, duuuuude. Mariposa em level 3? Flamingo, não. Não pega Flamingo, não. Flamingo é fraco porque não tem pílula no lobby. Esse jogo é pay to win? Não é nada, bebê. Ele tem a DLC, mas não é pay to win, não. É fechadinho o pack. Batatão, você já jogou CSGO? Já joguei, bebê. Mas não é muito motivo de jogo, não. Eu gosto de jogo de tiro que dá pra correr, tá ligado? Tipo Call of Duty. Não dê rage no teto, por favor, Batatão. Nice. Cara. Posso fazer assim, né? Elefante, não. O que é aí? Eu vou achar um bizão na próxima, filho. Faltou uma Mariposa ainda, né? 3, 6, 9 de ataque pro Flamingo. O jogo de tiro que der pra correr. Já sei que o Alan é o cara que foge na guerra. Léo, o Lins tá impossível hoje no chat, filho. Nice. Sobrebuja aí o Melzinho, pô. Hoje eu ganhei bem pronto. Ó. Ah. Esse é o Lobby, pô. Já veio o Combo Tryhard aqui, pô. Já veio ele. Combo Tryhard Shadow. Podia lançar um Linx, um Linx também. Mas Linx ajuda o Camelo, né, mano? Olha só se cada qual aqui. Posso lançar um elefante também. Mas compensa, chat. Lançar um elefantão. Já que veio, né? Obrigado pra follow kill, tô. Já joguei bastante Mob, bebê. Mas enjoei também. Jogava muito o League of Legends e o Heroes of New Earth. Lançou essa lá, malandra, Turguita. Tá, ainda falta esse bebê aqui, né? E pino no Camelo é melhor, né? Do que alho. É melhor o alho no coisa. Até porque ele vai levando dano no sangue-suga, que é importante. Let's go. Só não achei o bisão ainda, mas... Eu chego lá. Eu chego lá. Manhã tem live de Lorde Stone? Deve de ter, pô. Aqui é cimento, ovinho. Olha essa batata full pay to win. Bebê, isso aqui não é pay to win, não, bebê. Isso aqui é estratégia. Estrategia. Do grego, arombis. Do russo, rachnolabaka. Do português, estrategia. É aquecimento, Brinks. É o da Lijói. Esse combo é forte, mano. Tem que só achar uma maco agora, velho. Tá. Zebra. Foca. Foca é meio coisa de louco, hein? Foca é meio coisa de doido, hein? Não é não, chat? Foca é meio coisa de doidinho, hein? De louquinho. Não é não? Meio coisa de doidinho. Só eu achei o Overwatch 2, mas vai ser do 1. É, mas a nostalgia segura muito o Overwatch 2, né? Mas... É aquilo que eu falei, né, menzão? Parece que o Overwatch 2 de verdade é o modo história, pô. Que não saiu ainda. Tomozaki. Que cobrão! Tá bom, tá bom, tá bom. Não é DC porque tá de graça. Tá, porque o jogo de verdade não saiu ainda, pô. Copium. O jogo de verdade não saiu ainda, chat. Perdoa pela rota o péssimo streamer. Um visão. Visão no lugar do elefante, né? Não é? Ou tô ficando maluco? Vai lá, Carraco. Obrigado pela companhia e pela presença, bebê. Acho que o longo prazo é melhor, eu acho. Então, Leech Level... Não é? Leech Level 2 é meme, né? Eu tenho que fazer o Camilo Level 2. Já vale o Poketimping? A hora tá zoada também, mano. Tem um jogo de tiro que eu... Ah, Gunfire é muito bom. Pode jogar Gunfire, é muito bom o quarto. Mas é bom ter alguém pra jogar junto, mano. Aí é F, né? Usarmos com calor. Uff! Tá. Focar nessa foca aqui, mano. Entendeu, chat? Focar na foca. Focar na foca, bebê. Nossa, meu tempo. Vai lá, Thomas. Boa aula, querido. Estuda, hein, bebê. Senão vai virar Uber. Quer dizer, lá verás, tema. Mil reais por mês, filho. Quer mais? Nossa, que camelão! Ah, eu só tinha um bebê forte só, né? Visão é bom. Pô, podia deixar essa foca Level 2, mas eu vou ter que vender alguma coisa. Eu posso vender nada dessa mesa aqui, né? Talvez eu possa vender o Camilo, mas eu perco o combo do... Eu perco o combo do Sanguessuga. Vou rolar com o ferro. Vou rolar com o ferro, jeito. Estava na faculdade e falava que não tinha curso de streaming. O que eu faço, Batatão? Cripto tá em alta ainda? Esse jogo não é cripto, não, Ani. Para. Fala, Jean. Tudo bom, querido? Acordou agora? Acordou agora, neném. Ai, escorpião. Deu bom, deu bom. Será que você paga só Sanguessuga e Camilo? Eu criei um monstro. Ah, bebê, é o meta. Vai fazer o quê? Fazer... Esse bisão do Level 2 logo. Foquinha tá dando um buff bom, pô. Famoso buff passivo, né, mano? Vou dar Roll. O chocolate é bom. Hum. Isso aqui é bom. Foquinha é bom. Vou lançar uma maco, não, velho. Vou confiar nesse bisão aqui, pô. Dança, meu Mendes. Esse funk é fã negócio. Fã abaixinho. O que é isso, Ani? O que é isso? Que bebê forte. Deu bom, deu bom. Chama. Perdi quase ganhado. Let's go. Foquinha é Level 2. Agora é só... Buffar essa foquinha pra sempre, pô. Até ela ficar 50 e 50 de cria. Meu Deus. Fala baixinho. Fala, barbalho. Dança, bebê. O método é amendoim. Fala, já pensou em fazer um pack só de animais da fauna brasileira? Pô, tem que chamar o biólogo pra fazer isso aí, bebê. Ó, o sangue e suga é muito bom, mano. Esse combo é bom, pô. Esse pack aqui. É o método do pack semanal, ó, dessa semana. Que batão! Deu bom. Chama o Andresito. Cadê? Eu não sei como eu faço pra chamar o Andresito, mano. O que é que eu tenho que fazer, mano? Ah, eu jogo o chocolate aqui pra dar buff, né? É só chamar. É, eu tenho que pegar o zap dele? Não sei, mano. O que eu faço? E aí, batata, como é que tu tá? Tamo aí, né, bebê? Tamo aí, né, o barbalhão? Devagar. Quase parando, bebê. Mano, olha essa cobra, mano. Essa cobra, ela ficou assim, só acertando o camelo, pô. Ela ganhou o buff também da foca, né? E aí, Wala, quase perdi a live pra tinha curso. Bebê, estuda, bebê. Faz o curso, pô. RV Pets. Lançou o urubuzão, bebê? Urubuzão Kork? Nice. Pra chamar o Andresito tem que ter uma galinha preta, um quilo de farinha, três velas pretas. Pega na foca. Fuck! Que bom. O barulho. Choc é bom. Tá bom. Marca aí no Twitter e fala pra gente dar like e dar RT. Pô, mas é muito carintão, né? Aí eu acho que o cara não vai gostar não, pô. Ele já disse que assiste live de quem joga sap quando tá com tempo vago, só tem um Wallace. É, vai que assiste gringo, pô. Eu assisto os gringos de sap. Ou vou comer clone. Nice. Tô fortinho, hein? Como é que tá, rapaziada, aqui? Nossa, que cobrão! Cobrinha 55. Ai, cobrinha 55 dói, mano. Tá, eu acho que a foca vai me carregar, mano. Olha, 3 mais 3. 6 mais 6, cada comida, mano. Qualquer comida conta aqui, mano. Pô, tô fortinho, hein? Gostei, mano, desse combo aqui, mano. Gostei, chat. Gostei. Eu caí com você duas vezes na dor eu perdi. F Jesus do Man. Olha quantos viu aí na live. 135 pessoas. Obrigado, rapaziada. O máximo que eu peguei foi 20 pessoas, mano. Obrigado, rapaziada. Pela moral, mano. Lorenzo. Ok. Lançou a baleia, bebê. Não vai dar bom, né? Não vai dar bom. Eu tenho que botar um... Acho que tem que botar um limão no meu bisão, né? Não vou esquecer disso. Porque eu tô focando muito aqui na foca, mano. Faz assim. Não! Me expliquei o cupcake, pô. F*** me, dude. É, se eu perder, é quase disso aqui, cara. Aí, batatão jumento. Não me chama de jumento não, bebê. Jumento. Jogou o meia. Nossa! Esse bebê tá tryhard, mano. Esse bebezinho tá tryhard, filho. Mexe com ele. Bebezinho tryhard, dólar. Tá, vou fazer assim logo. Eu posso mudar a ordem aqui, né? Mas... Não tem por que eu mudar a ordem também. Eu preciso do limão, não de alho, né? Tudo assim. Chocolate, não. É. Agora, como é que eu vou matar esse bebê aqui, cara? F. Tomozaki. Limão é... Mush heavy, né, mano? Camelo na frente da foca. É o... Ah, isso aqui, ó. Obrigado, bebê. Posso vender o camelo agora. Pô, mas aí tem que... Pô, mas aí vai ficar dando dano, né? F.O.K. Sanguessuga é horrível. Pega Mushroom. F.O.K. Vai ficar dando dano aqui, mané. Isso é horrível pra mim. F.O.K. F.O.K. Me, velho. Vou ter que fazer assim, cara. Vai estragar a ordem toda, mano. F.O.K. Coloca ela em primeiro. Pode ser. É, pode ser, pô. Olha lá. Deu bom. Deu bom. Nice. Bota um pepino nesse bizão. Acho que é de mão em água e tal faz aqui, né? Assim é bom. Pega aqui. F.O.K. Merda. Merda. Cogumelo é bom. Escorpião. Tá. A meta é esse, chatinha. Você quer aquecimento, porque tá perguntando, mano. Mariposa virou inútil agora, né? Ah, mas ela é um corpo na mesa, mano. É o jeito. Nice. Nice. Tô chegando. Foi, mas eu tô muito forte, mano. Então, agora eu posso fazer assim. É, tipo, ele vai dar um de dano aqui, mas whatever. Só ganha as testes, mano. F.O.K. Ah, não sei se compensa. Vai dar um dano aqui, mas whatever, né? Só não pode deixar morrer, claro. F.O.K. Mas não é bom no escorpião porque não tem melão. F.O.K. 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 Cara, o cara counterou os counterado, mané. Trai a hardola, pô. Então, precisava de um... Pô, não sei. Tem que ser assim, né? Yoooo! Boa pau de tono! Salve, bebê! Salve, batata! Salve, bebê! Que isso aí sim, hein? Tudo isso? Boa, bebê! Tem alguma coisa errada, chat. Nessa ordem aqui, mano. Mamífero, calma, bebê, calma. Escolpei um segundo. Bom! Bom hit. É, esse bebê tá suave. Agora o problema é o seu comiador. Ih! Let's go! Salve, rapaziada do YouTube. Muito obrigado por assistir. Se inscreve e dá o like. Eu cliquei pra avançar, mané. Acabou, filho. Tá de hack. Tchau, tchau. Tchau.